Vamos imaginar que temos 4 pessoas. Se calhar já estão a ficar fartos de ver chamar as pessoas por letras em vez de nomes, mas vou mesmo continuar a fazê-lo. Então estas 4 pessoas são as pessoas A, B, C e D. Vamos supor que estas pessoas se encontram todas pela primeira vez e lhes é pedido que se apresentem e cumprimentem cada uma das outras pessoas com um aperto de mão. E não dão nenhum aperto de mão a mais, dão exatamente um a cada uma das outras pessoas, de forma a que todos se cumprimentem entre si. Então a questão que vos coloco é, se cada uma destas pessoas necessita de apertar a mão de cada uma das outras pessoas exatamente uma vez, no total quantos apertos de mão vão acontecer? Qual é o número de apertos de mão que vão acontecer? Como habitualmente, proponho que parem o vídeo e vejam se conseguem responder a isto sozinhos. Muito bem, então uma forma de pensar sobre isto pode ser, ok, se dizem que ocorre um aperto de mão, um aperto de mão envolve duas pessoas, não estamos a falar de nenhuma forma nova de aperto de mão que envolva três ou quatro pessoas, estamos apenas a falar de um aperto de mão tradicional, em que duas pessoas apertam a mão direita uma da outra. E então temos uma pessoa e temos outra pessoa que vão dar um aperto de mão. existem quatro possibilidades para a primeira pessoa envolvida. E uma vez que esta primeira pessoa vai dar um aperto de mão a outra pessoa, para cada uma destas quatro possibilidades para a primeira, existem três possibilidades para quem será a outra pessoa que participará nesse aperto de mão. E neste caso podemos dizer que existem quatro vezes três apertos de mão. Podem então ocorrer doze apertos de mão. Mas agora pergunto-vos, será que isto está realmente correto? Será que de facto irão ocorrer doze apertos de mão? Se calhar já pensaram nisto e pensaram que se existem quatro vezes três apertos de mão, o que estamos a fazer é contar os arranjos de quatro pessoas, dois a dois. Isto está a contar o número de formas possíveis para organizar quatro pessoas nestas duas posições. As posições possíveis para as duas pessoas envolvidas num aperto de mão e onde a posição ocupada por cada uma delas interessa. Neste cálculo, a ordem das pessoas interessa. Importa-nos saber se uma pessoa aperta a mão na posição 1 ou na posição 2. A situação em que a pessoa A dá um aperto de mão na posição 1 e a pessoa B participa nesse mesmo aperto na posição 2 é considerada diferente da situação em que a pessoa B está na posição 1 quando dá um aperto de mão à pessoa A, estando esta agora na posição 2. Mas nós não queremos que estas duas situações ocorram. Não nos interessa considerar como situações diferentes que a pessoa A aperta a mão da B, onde a A está virada para norte e a B está virada para sul e depois, noutro momento, elas voltam a apertar novamente as mãos com a pessoa B virada para norte e a A virada para sul. Não! Queremos apenas que elas apertem a mão uma vez. Não importa como se posicionam. Estes dois apertos de mão envolvem as mesmas duas pessoas. Por isso, não existe razão para amos acontecerem. Isto quer dizer que neste primeiro cálculo estamos a contar apertos de mão a dobrar. O que realmente queremos fazer é recorrer às combinações. Temos quatro pessoas. Temos um grupo de quatro pessoas. E deste conjunto de quatro pessoas, de quantas maneiras conseguimos escolher duas? Ou formar subconjuntos de duas pessoas? Ou seja, de quantas maneiras se pode formar subconjuntos de duas pessoas? Porque é isso que estamos a fazer. No fundo, cada aperto de mão é apenas uma seleção de duas destas pessoas. Um subconjunto de duas pessoas formado a partir do conjunto inicial de quatro pessoas. E então queremos saber de quantas maneiras conseguimos escolher duas pessoas, de modo que cada combinação, cada conjunto ou subconjunto de duas pessoas selecionadas tenham uma combinação diferente de pessoas. Se duas das possibilidades têm as mesmas pessoas, A, B e B, A, então esta é a mesma combinação. É o mesmo subconjunto de pessoas que estamos a considerar. Então a questão colocada, na verdade, é um problema que envolve combinações. Isto é equivalente a dizer de quantas maneiras podemos escolher duas pessoas de um conjunto de quatro? Ou quantas são as combinações de quatro elementos dois a dois? Ou de quatro pessoas escolher duas? E então isto será, bem, será o número de formas que existem para organizar quatro pessoas em dois lugares, os arranjos de quatro elementos dois a dois, o que será quatro vezes três, e depois teremos que dividir isto pelo número de formas que temos para organizar cada duas pessoas envolvidas. E vimos que temos duas formas diferentes para organizar cada duas pessoas. Podemos ter uma na esquerda e a outra na direita, ou a segunda está na esquerda e a primeira agora na direita. Ou podemos também ver isto como as permutações de dois, que é dois fatorial, e que também é igual a dois. Vamos, portanto, dividir por dois, em que isto é o número de formas para organizar duas pessoas. Então, isto aqui, isto aqui, esperem, deixem-me só mudar de cor, isto aqui são arranjos. É o número de arranjos de duas pessoas a partir de um conjunto de quatro. Arranjos. Aqui interessa-nos a ordem. Uma forma de interpretarmos esta divisão é pensarmos que este dois está a compensar esta duplicação na contagem. Se quisermos, também podemos aplicar a fórmula do cálculo das combinações. Aqui fui só calculando a partir do que íamos percebendo à medida que pensávamos no problema proposto. Podemos simplesmente dizer que temos quatro vezes três apertos de mão, que é doze, e como estamos a duplicar a contagem, porque existem duas formas de organizar cada duas pessoas, então temos de dividir por dois. Temos de dividir por dois. E assim vamos ficar com seis. Seis. Também podemos pensar nisto desta forma. Ou podemos ainda aplicar a fórmula para o cálculo das combinações. Podemos apenas dizer que as combinações de quatro elementos, dois a dois, serão 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial. E vou destacar o 2 a uma cor diferente para ser mais simples, acompanharem a aplicação da fórmula. Isto será igual... Quanto é que isto será? Isto será 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 vezes isto, isto aqui, que é 2 vezes 1. Agora isto vai anular isto. 4 a dividir por 2 é 2, e 2 vezes 3 a dividir por 1 é igual a 6. Igual a 6. Para deixar isto mesmo muito claro, vamos fazer um esquema. A pessoa A pode dar um aperto de mão à pessoa B, também pode dar um aperto de mão à pessoa C, e ainda à pessoa D. A pessoa B... Vamos representar o que calculamos primeiro, os 12 apertos de mão. A pessoa B pode dar um aperto de mão à pessoa A, poderá também dar um aperto de mão à pessoa C, ou ainda à pessoa D. A pessoa C poderá dar um aperto de mão à pessoa A, ou à pessoa B, ou à pessoa D. A pessoa D poderá dar um aperto de mão à pessoa A, ou à pessoa B, ou ainda à pessoa C. Temos aqui os 12 apertos de mão, em que a ordem das pessoas importa. Isto são os arranjos. Se o aperto de mão dado pela pessoa D à pessoa C fosse realmente diferente do aperto de mão dado pela pessoa C à pessoa D, então iríamos ter 12 apertos de mão. Mas nós apenas queríamos que cada par de pessoas se cumprimentasse uma única vez. E nesse caso, estamos a duplicar a contagem, porque AB é a mesma coisa que BA. São as mesmas duas pessoas a cumprimentarem-se. E AC é a mesma coisa que CA, AD é a mesma coisa que DA, BC é a mesma coisa que CB, BD vai ser a mesma coisa que DB e CD é a mesma coisa que DC. E então iremos ficar com, se eliminarmos esta dupla contagem, reparem que vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinações. Temos 6 formas possíveis de escolher duas pessoas de um grupo de 4 quando não nos interessa a ordem em que as escolhemos, mas apenas os subconjuntos que estas formam.